...desta comissão. Não, mas isso aqui é o que eu vou votar. Pode ser? Pode entrar ali já? Passa a primeira fala da ordem do dia que compreende a discussão de votação e parecer sobre a proposição e sujeito da apreciação do plenário. Projeto de vez em turno do deputado Filipe Tchê, que instituiu e polícia do ódio de incentivo a apoio à construção de cisterna nas propriedades do Estado de Minas Gerais. Como relator da matéria, passo ao deputado Fabiano Teventino para que eu possa fazer a leitura da mesa. Deputado Antônio Carlos Arantes, primeiramente, cumprimentar o pessoal do IMA que chega. Depois que acabar as votações, a gente vai conversar mais ou menos. Já estamos tentando tirar como pauta uma audiência pública para o dia 27, que vai dar, sem ser semana que vem, a outra semana, dá para a gente já discutir também essas ações. Então, primeiramente, nós passamos para vocês. Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes. Doutorio, deputado Filipe Tchê, a Tchê é o projeto de lei que em PIGF instituiu a política estadual de incentivo e apoio à construção de cisternas das propriedades rurais do Estado. Aprovado em primeiro turno, na forma de substituir, em segundo turno, retorna o projeto a esta comissão para ser apreciado em segundo turno, nos termos regimentais, cabendo-nos ainda elaborar a redação do vencido em primeiro turno, que segue anexo a este parecer. A conclusão, desde que expõe, diante do exposto, opinião pela aprovação do projeto de lei, número 3.119, de 2015, na segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, projeto. Encerra a discussão. Em votação, aparecer. Como vota o deputado Arnaldo Silva? O deputado que aprova permanece como se encontram. Ah, aprovado. Os outros deixam. Não, 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 vai que é bom. Eu estou cumprindo. O retiro de pauta dos outros projetos de vez, que estão na pauta, 4.495, 2017, 4.795, 2017, por não cumprirem os preços postos regimentais. E esses requerimentos, que sejam enviados a esta direção, que sejam ouvidos nesta reunião, o cidadão Expressiva, Gonçalves Pressotti, vice-presidente de Sindicatos Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes Agropecuários, Sindafa. E também representantes regionais, Munique Máximo Fonseca, de Governador Valadares, Rafael Rodrigues de Almeida, de Curveu, e Luciano Carlos Henrique, de Juiz de Fora. Isso vai ser na terceira fase. E também o requerimento de nossa autoria, que seja revisada a audiência pública, que eu gostaria, inclusive, que os nossos amigos assinassem, para que nós possamos, que seja revisada a audiência pública desta comissão, junto com a de Meio Ambiente, a de Meio Ambiente Sustentável, para debater a reformação da deliberação normativa 74-2004 do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, que é a principal norma de licenciamento ambiental do Estado de Minas Gerais, com a finalidade de contribuir para a produção e discutir comparatividade produtiva, as características no campo e os principais impactos ambientais. Então, eu vou ver os outros requerimentos também. Também que seja realizada esta comissão de Meio Ambiente, para discutir o lançamento do maior evento mineiro do setor sucroenergético, energético décimo Cana Campo. Também que seja... destino a debater também o programa de proteção ambiental com ênfase da proteção de nascentes no meio rural, principalmente na bacia do Rio de São Francisco, lançado pelo governo federal no último final de semana. Também a audiência pública da comissão para a situação... para debater o não cumprimento do governo do Estado com as resoluções acordadas da Assembleia Geral Extraordinária junto aos sindicatos fiscais agropecuários de Minas Gerais. Visita também a Campo Florido, durante o evento da Cana Campo Tech Show, no dia 8 e 9 de agosto. E também o requerimento para discutir, nesta comissão também, para debater a situação das receitas dos municípios mineiros com impacto nos investimentos e manutenção dos serviços públicos para a população rural. Passa, presidência? Em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputado Antônio Casarantes, antes de retomar a palavra para a vossa excelência, nós estamos recebendo aqui os fiscais agropecuários, os fiscais assistentes agropecuários do IMA. Pela segunda vez, a gente entra nessa sala. Primeira vez, nós estávamos aqui na audiência pública, onde estava presente o diretor do IMA, com o mesmo tema, e ficou acordado aqui que seria pago. Então, várias ações, e que ia encaminhar a essa casa o plano de carreira, cargo e salários. E, até então, nós estamos aguardando. Não é diferente das outras coisas que acontecem nesse governo, que, no meu modo de entender, é um desgoverno. Mas, por outro lado, eu acho uma falta de respeito. Que alguém possa vir na Assembleia Legislativa, compactuar alguma situação, pedir, inclusive, que tirassem a comissão dos membros fiscais para que se pudesse fazer o plano da melhor forma possível. Esse plano, no que eu entendo, está pronto e não foi encaminhado, até o momento, à casa legislativa. Então, eu acho que nós estamos juntos nessa empreitada, nessa demanda. A gente tem que reivindicar mesmo. Da mesma forma do plano de carreira, tem também o GEDIMA, que está em atraso, está sem reajuste. Então, está todo complicado, desde aquela época. E, também, o auxílio alimentação, que, hoje, deputado Antônio Casarante, o governo indica que vai dar um aumento. Parece até para acalentar vocês. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses aumentos. Vai se dar um aumento da alimentação, mas a gente precisa do plano de carga e salário. Nós não podemos, aqui, ficar tranquilos com apenas um aumento de alimentação. Não é bom? É. Todo aumento é muito bom, ainda mais quando a gente sabe que o governo passa por uma situação complicada. Mas aquilo que foi aqui aprovado e que foi compactuado, que seria feito, tem que vir para essa casa. Muito mais importante do que um aumento que passe de X para Y o valor da alimentação, o mais importante, no meu modo de entender, é que chegue a essa casa um plano digno de cargos, carreiras e salários, para que nós possamos ter tranquilidade. Porque, se você sabe, a alimentação pode dar nesse ano e ano que vem tirar. Basta um decreto. Então, a gente tem que ter muito cuidado a isso. O momento é eleitoral, é um momento que a gente não pode ser iludido. E o que nós queremos como pauta principal é o plano, depois o GEDIMA. Por último, se o governo quiser nos atender também na situação do auxílio alimentação, que seja bem atendido e a gente vai ficar muito feliz. Mas a gente tem que pontuar para a gente não ser enganado, achando que nós estamos muito bem servidos e o ano que vem é cortado numa canetada. Então, pode contar com a gente. Da mesma forma, nós estamos propondo aqui já uma audiência pública extraordinária desta comissão para terça-feira, dia 27 de março. E aí nós vamos convidar o pessoal do IMA, convidar a Secretaria de Planejamento, convidar a Secretaria de Agricultura, para que a gente possa, sim, discutir com ele em alto nível essa situação. E cabe à casa, o deputado Carlos Pimenta que está chegando, cabe à casa forçar que isso aconteça da melhor forma possível e que possa realmente cumprir aquilo que foi feito nesta casa. Eu acho um absurdo e um desaforo que alguém pudesse vir nessa audiência aqui e falando que ia trazer um plano e até hoje não mandar. Então, tem aí o apoio do deputado Fabiano Tolentino, acredito que de todos os deputados, porque o que é certo é certo, o que é justo é justo. Nós temos que trabalhar dessa forma. E justiça, para mim, é fazer aquilo que o governo falou que ia fazer. Então, que mande rápido o plano para cá e vocês estão no papel. Aquilo não foi atendido, então a greve não tem outra solução. Ninguém quer fazer greve, mas quando não é atendido, não tem jeito. Parte-se para a última situação, é a greve quando não ser atendido nas suas demandas, que é o mínimo, que é um plano justo, digno e que realmente possa nos dar aí uma condição de trabalho por um longo tempo. Então, é isso que nós vamos brigar, gente, que a gente fica bem atento para a gente não ser iludido por pequenas promessas que às vezes pode parecer que é algo nesse momento, mas vai ser nada no ano que vem que o não há canetado, ele é cortado. Então, que a gente fique bem atento aí e vamos trabalhar para que a gente consiga, dessa vez, o ajuste que a gente tanto precisa e um plano digno de carreira. Muito obrigado a vocês estarem aqui. Espero no dia 27 também. Com a palavra, o presidente e o deputado Antônio Casarante. Dia 27, todo mundo aqui para a gente discutir isso. Muito obrigado. Eu queria agradecer o deputado Arnaldo, o deputado Fabiano, já é titular e também a gente agradece muito, que vai estar aqui conosco, mas o deputado Arnaldo não é desta comissão e fez questão de vir aqui da Coro para a gente aprovar o seu requerimento que possibilita aí a discussão, as identificações de vocês. Eu confesso que eu não consigo entender essa ótica do governo quando eu olho em vocês. Vocês é problema para ele. Eu acho que vocês não são problema, vocês são solução. Vocês são segurança alimentar, vocês são desenvolvimento econômico, porque é através de vocês que liberam as agroindústrias, as indústrias, que é através de vocês que combate, vocês são saúde, porque combate aí fraudes, como aconteceu, vocês lembram, deu até Jornal Nacional, Globo Repórter, fantástico. E o que é de gente que pede a presença do IMA nos municípios, nos escritórios, isso mostra que vocês são importantes para o desenvolvimento daquele meio, daquela cidade, desenvolveu aquela cidade, aquela região, aquela micro região, vocês estão desenvolvendo o Estado. Só que o Estado está vendo em vocês despesa, custo, vocês não ajudam. Essa tem sido a opinião do governo do Estado. Exemplo, estão fechando, inclusive, alguns órgãos, escritórios. Eu confesso a vocês, não sei se vocês concordam, mas eu tenho visto na direção do IMA, tanto antes, no governo passado, como agora, tinha suas falhas, tinha seus problemas, mas sempre muito aberto ao diálogo, e nós, nas discussões, conseguimos avançar, como foi bastante com o Altino, na época. Teve problema? Teve problemas, mas avançamos. Agora tivemos mais problemas. A ida do Marcívio para lá, eu não sei se ele está conseguindo, eu vou ouvir vocês, vocês vão poder expressar. Conosco, ele tem sido uma pessoa bastante atencioso e dada abertura para a discussão em alguns lugares, inclusive, que ia fechar, diante das conversas que nós tivemos com ele, explicando, ele foi bastante acessível. Então, eu tenho que reconhecer também esse lado que ele tem tido conosco. Agora, o Marcívio, hoje, é o diretor, é o número um da hierarquia lá. Mas, acima dele, tem essa pedra de agricultura e tem o tal de Fernando Pimentel, mas também o tal de José Afonso Bicario. José Afonso Bicario, gente, é produtor, ele, inclusive, gosta de mexer com gado gir, gir de qualidade, de ponta. Mas será que ele não está entendendo que na mão dele estão as finanças do Estado, que ele pode direcionar? Então, é aquele famoso ditado popular, santo de casa não faz milagre, porque o cara é de casa, sabe a importância, principalmente o negócio dele, que é gado, obrigado, Arnaldo, que é animais de elite. Imagine o negócio dele sem vocês. Não tem negócio, não tem beijão, não tem comércio, não tem, a documentação não vai fluir. Então, ninguém mais do que ele tinha que ter sensibilidade para a importância do IMA, o Instituto Mineiro Agropecuário, sanidade animal, sanidade do povo, da saúde do povo, dessa carne aí que hoje faz sucesso no mundo, passa na mão de vocês, passa os frigoríficos, as água indústria, vocês estão a presente. E se vocês cruzarem os braços, todos perdem, e perdem muito. Então, nós estamos aqui para ouvir vocês. Nós estamos aqui para ouvir os deputados Carlos Pimenta, gostaria de usar a palavra, Pimenta? Perfeitamente, presidente. O deputado Carlos Pimenta é lá de Montesquaro, muito preocupado com cada dia mais o rebanho diminuindo, e ele tem sido uma pessoa, um defensor daquela região. Agradeço ao deputado Antônio Carlos Arantes, quero cumprimentar cada um de vocês que vieram aqui na Assembleia. Ainda há pouco estive com representantes de Janaúba, lá de São João do Paraíso, de Itacarambi, lá de Janaúba, o Carlúcio, de Itacarambi, o Davi, e de São João do Paraíso, o João Ricardo. Nós estivemos reunidos ainda há pouco, e eles me pediram para poder estar aqui hoje, para poder também hipotecar a nossa inteira e restrita solidariedade ao trabalho de vocês, ao movimento de vocês. Está acontecendo em todas as categorias, em todas as áreas do governo de Minas, movimentos iguais a este, que vocês estão aqui. Não tenham medo. Esse governo só consegue levar alguma coisa quem está organizado, quem tem propósito, fazer um movimento bem organizado, como vocês estão fazendo, porque, se não, vocês vão ficar totalmente ignorados e esquecidos num canto. Amanhã mesmo, a classe de trabalhadores da área de educação, elas estão fazendo uma reunião amanhã para poder ampliar o estado de greve dos professores, dos serventuários a todas as escolas estaduais de Minas Gerais. Parece que tem mais ou menos uns 30%, e amanhã eles vão levar o movimento a todas as escolas. Por quê? O governo, ele acha, ele pensa que ele tem o domínio sobre os professores. Pimentel deve estar achando que vai ser candidato à reeleição do governo do estado com o apoio de todos os professores. grande engano que ele está cometendo. Porque não cumpriu absolutamente nada com os professores. E olha que foram acordados. E olha que aqui nessa casa tem deputados que defendem a classe educacional com todas as forças. O sindicato atuante. E mesmo com toda a pressão em cima dele, deram uma banana para os professores de Minas Gerais. Se você for na área de segurança pública, nós estamos vendo aí a movimentação dos servidores ligados ao sistema penitenciário, sistema sócio-educativo, polícia civil, polícia militar. Então parece que quem gosta do governo, do PT que está aí é só os puxa-sacos do PT que ficam aí amontoando nos corredores da casa. E eu falo isso com muita tristeza. porque eu acho que nós estamos vivendo aí um momento difícil no Brasil, todo mundo reconhece isso, mas o governo não se preparou para isso. Eu sou presidente da Comissão de Saúde. Eu nunca vi uma saúde tão sucateada como nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais. E fala que é falta de dinheiro. Só para poder trazer aí à memória alguns fatos, nesse governo do Pimentel os depósitos judiciais, eles foram lá meter a mão em 6 bilhões e não mandou nenhum centavo nem para funcionário e nem para saúde pública. Depois veio a folha de pagamento que vendeu a folha de pagamento para outro banco mas não sei quantos bilhões. Agora veio recentemente a criação de uma super imobiliária que pegou todos os prédios públicos do Estado e passou para essa imobiliária e o governo do Estado está pagando o aluguel de um prédio que é dele, do próprio que é dele. E aqui na casa passou o projeto, o nosso voto contrário mas passou. E recentemente agora estão mandando para cá um projeto para poder privatizar a Codemig que é dona da maior empresa que dá renda ao Estado um bilhão por ano de lucro para o Estado de Minas Gerais e vai vender a Codemig que é dona da única mina de nióbio do mundo todo. Então eu fico eu fico meio exaltado é porque a gente está vendo o que está acontecendo e esse dinheiro ele deveria estar sendo feito para poder trazer o saneamento do funcionalismo. Tem uma tal de uma lei de responsabilidade fiscal que ela é muito importante mas para o governo é a única desculpa que tem. Ah, não pode por causa da lei de responsabilidade fiscal. Não pode por causa disso, não pode por causa daquilo. E o tratamento desigual que dá ao funcionário para o governo do Estado vocês são funcionários de segunda categoria porque não escutam vocês. O 13º não pagou o 13º está sendo parcelado mas do pessoal da segurança pública pagou porque o da segurança pública eles têm na mão o que eles têm medo. Vocês têm na mão o que é? É o trabalho de vocês é o trabalho técnico são quase mil técnicos que fazem um trabalho fantástico para Minas Gerais o professor tem o lápis não tem uma revolva na mão então para eles tem o parcelamento mas para o pessoal de segurança pública foi só ameaçar bateu continência lá no quartel o governador escutou lá na cidade administrativa e para eles pagaram integralmente o 13º como é que se governa desse jeito como é que se governa desse jeito para uns tem a concessão e para outros não tem nada falar em concurso concurso virou palavrão aqui em Minas Gerais nós temos 1.800 concursados da área da saúde concurso de 2014 que estão aí lutando igual uns doidos aí coitados para poder tomar posse mas não contrata mas fica enchendo a secretaria de saúde de contratos administrativos e a camaradada toda está ganhando os maiores salários e quem passa em concurso não tem vez e não tem voz então eu queria dizer para vocês o seguinte eu até pensei Fabiano que essa reunião aqui seria uma audiência pública pelo que eu estou vendo parece que vai ser dia 27 eu espero que o governo do estado pelo menos tenha coragem de vir aqui de discutir com vocês de colocar para vocês o porquê que não estão atendendo isso e o que vocês estão pedindo são as coisas mais legítimas que existem a revisão do plano de carreira pelo amor de Deus isso foi acordado em 2015 é isso? em 2015 e passa em 2017 2018 vai para 2019 e o plano de carreira não vem depois tem aquela instituição do auxílio alimentação algumas categorias já conseguiram pessoal aí do da área da saúde agora o Ipseng conseguiu 55 reais também assim é cento e tantos para uma categoria 55 para outra vocês estão pedindo 90 que foi acordado com vocês e não e não cumpre o que foi o que foi acertado aqui no acordo então gente olha aqui a casa é a casa em que nós temos o dever e o direito de ouvi-los aqui a casa em que vocês tem o direito de poder vir aqui e reivindicar e dia 27 Fabiano é importante demais Antônio Carlos presidente da comissão uma das pessoas mais comprometidas com o agronegócio do Brasil de Minas Gerais e do Brasil deputado que tem toda a sua vida voltada para isso foi prefeito já está no seu quarto ou quinto mandato tem experiência para isso eu tenho certeza que vocês bateram na porta certa e é importante Antônio Carlos que você que você e o Fabiano eu não sou dessa comissão eu sou da comissão de saúde mas virei aqui na próxima terça-feira do dia 27 e é importante que que haja o convite eu até gostaria de que o senhor como presidente dessa comissão fosse ao presidente da casa deputado Adal Clever Lopes falava olha eu estou aqui é para poder pedir e exigir que o senhor como presidente da Assembleia Legislativa garanta a presença do governo aqui porque se não manda um terceiro escalão um funcionário terceiro escalão aqueles que são pagos para não trabalhar mas para puxar saco do governo e vem cá e fala e tal é um tal de calazanza e se chegar perto de você você escorre dele entendeu porque é um 7-1 é o sujeito que vai vir aqui vai prometer tudo mas pode ter certeza de que para cumprir mesmo na hora do pega para capar ele não vai estar aí para poder garantir não convence qualquer um convence qualquer um se ele fosse negociante ele estava no lugar de Silvio Santos né o jeitão dele mas olha fiquem de olho e exijam os direitos de vocês eu não tenho nenhum prazer em falar do governo dessa forma não tenho tem nada a ver com ele não o apoio não votei nele mas eu gostaria muito de que fosse o contrário mas infelizmente não é isso está acontecendo na segurança pública está acontecendo na educação está acontecendo no agronegócio dos trabalhadores ligados à secretaria de agricultura está acontecendo na saúde e em todo quanto é lugar o barco vazou e eles não estão sabendo que vazou o barco né eles estão aí a hora que o negócio de água estiver no pescoço é que eles vão acordar para a péssima administração que estão fazendo levando Minas para o buraco então contem com a gente dia 27 estamos aqui e Antônio Carlos peço ao presidente para garantir aqui a presença do secretário que tem que olhar no olho de cada um de vocês e poder cumprir o que foi acordado ninguém é obrigado a fazer acordo tem que ser obrigado a prometer mas se fez acordo e prometeu tem que cumprir e é o que nós vamos exigir muito obrigado a vocês deputado só rapidamente deputado obrigado deputado Carlos Pimenta só rapidamente quando o deputado Antônio Casarantes fala do secretário de fazenda na verdade a gente não sabe se ele é de fazenda ou da fazenda existe uma diferença muito grande entre o de fazenda e o da fazenda mas porque a gente vai lá e não está está na fazenda sempre está na fazenda então deve ser que é outra função mas fazer o que a gente tem um desgoverno total e aqui puxando a questão do Carlos Pimenta quando ele fala dos apadrinhados eu nunca vi tanta gente igual tem a cidade administrativa o governo tem que bolar agora um projeto de mesa beliche o que seria um em cima do outro porque não está cabendo nas mesas que tem lá é muita gente parece todo mundo que desencostou e que perdeu está aqui no governo de Minas aí não consegue pagar a conta não a gestão ela tem que ser eficiente com o mínimo de pessoas possível principalmente as pessoas que estão de fora entrando no governo então é isso que é o problema do governo não consegue fazer uma gestão eficiente que realmente dê o que qualidade ao serviço de quem está fazendo o trabalho que é no caso vocês então é esse grande problema que a gente tem e vocês não vão acreditar gente não está dentro do tema mas está totalmente incluído que o governo não tem dinheiro para pagar vocês mas está comprando 3.888 máquinas fotográficas para as escolas estaduais que dá 15 milhões e mais o valor que ele está comprando nessas marcas a marca custa 1.800 e ele está comprando por 4.000 então nós estamos chamando aqui o governo para explicar o que que tem de a mais nessa marca que custa mais do que o principal porque não tem jeito a conta não fecha cadeiras daquelas giratórias tem uma escola aqui em Belo Horizonte que recebeu 32 a diretora não sabe onde coloca gente essas cadeiras que giram daquela maior comprando por 400 reais e o valor dela é 280 de mercado escolas em Carmo que eu jurou cidade vizinha de Vinópolis fechando Marcelo por falta de pagamento de água no SAAI o governo não paga desde julho água gente esse é o governo que nós temos ou seja priorizam a compra de uma marca fotográfica gasta 15 milhões porque a propina entra no bolso da turma e esquece de ajudar realmente quem ele tem que ajudar ou seja não tem parâmetros é um governo desgovernado é aquilo é um avião de bico abaixo e é difícil subir isso depois que baixou o bico o avião é difícil você subir o pessoal os tripulantes já pulando pulando de paraquedas daqui a confusão danada e o governo tentando voltar com o avião para o plano mas vai estar difícil por isso que nós temos que lutar muito porque chegou o momento da gente também colocar a faca no pescoço para a gente sair daqui com um ganho positivo que foi o que foi prometido em 2015 nós estávamos aqui eu lembro muito bem eu era presidente da comissão e a reunião era para tratar da cachaça nós estávamos aqui tratando da cachaça artesanal de Minas Gerais vocês vieram e nós aproveitamos o Marcílio sentamos aqui e conseguimos tirar uma pauta propositiva na verdade não era o Marcílio era o Marcio Marcio Botelho e nós conseguimos tirar a pauta o Marcílio também é bom de conversa pode ser que a gente consiga evoluir nesse sentido é o que nós esperamos deputado Antônio Casas com a palavra agradecer também aqui a presidência do Geraldo Magela esse é um cooperativista autêntico está aqui representando o Seng também ouvindo aí os clamores do IMA e o cooperativismo são grandes parceiros também do IMA mas veja o deputado Fabiano em 2015 o governo Pimentel ele publicou o decreto com a redução do GEDIMA e não foi publicado até hoje quer dizer não cumpriu agora vocês imaginam faz aquela publicação mas não deu quer dizer começa mas não termina porque não há interesse do governo do estado durante o governo do PSDB inclusive sobre a minha presidência aqui dessa comissão foi uma das bandeiras nossas aqui junto com a Moisa que trazia essas reivindicações nós conseguimos duas gratificações que foi o reajuste do GEDIMA e a criação do Gafisa gratificação de atividade de fiscalização isso foi uma conquista trabalhada que nesta comissão por iniciativa de nós aqui o Fabiano também já era deputado e já era dessa comissão nos ajudou também então demos a nossa contribuição se o governo atual dessa contribuição teve também vocês iam subindo de patamar a cada mandato iam tendo ganhos mas não é o que está acontecendo ao invés de morrar acima está voltando é de morro abaixo está voltando de marcha ré é triste mas é a realidade mas eu espero que consigamos juntos então agora nós vamos ouvir vocês e cadê a vista aqui ó Priscila Priscila Gonçalves é vice-presidente do Sindafa pode usar o microfone Priscila se quiser subir aqui em cima também para ficar de frente para o povo acho que é melhor para você já pode vir para cá também a Munique Máximo da Fonseca de Governador Valadares o Rafael Rodrigues de Curveu e Luciano Carlos Eringe de Juiz de Fora também pode vir todos sentem aqui já fica mais bem posicionado facilita e tem gente que está em pé pode vir sentar aqui na frente vamos é sentar aqui em cima é aqui em cima tem mais lugar aqui na frente tem gente em pé e é à toa o Geraldo só para cá também Geraldo senta aqui em cima também que você libera para usar está cá senta uns dois de cá aqui tem microfone do outro que está também boa tarde gente eu gostaria de agradecer a comissão e aos deputados pelo espaço cedido para que a gente possa conversar hoje todos sabemos que estamos em greve porque desde 2015 nós estamos negociando com o governo sobre questões do nosso plano de carreira da GEDIMA e até hoje esses nossos pleitos não foram atendidos em 2015 na última greve que nós fizemos foi o acordo de diminuir o VT da nossa GEDIMA para 50% e alterar o cálculo da GEDIMA o cálculo foi alterado porque a lei foi publicada mas o decreto foi enviado para a Casa Civil a Casa Civil demorou a analisar a legalidade do decreto ele não foi publicado e desde então nós estamos esperando essa redução do VT da GEDIMA que daria um incremento no salário do fiscal e do fiscal assistente a gente sabe que o nosso salário está muito defasado a gente sabe que o pessoal está precisando de um alento na questão financeira porque cumprimos com o nosso trabalho com excelência dentro de todo o estado de Minas Gerais estamos presentes nos 853 municípios somos 20 coordenadorias 212 escritórios seccionais a gente faz um trabalho muito importante de defesa agropecuária de fiscalização agropecuária certificação de alimentos e nós não temos a valorização que merecemos por parte desse governo um governo que se diz dos trabalhadores um partido dos trabalhadores que não cumpre com o acordo que faz com as pessoas que o colocaram lá então nós estamos aí desde 2015 nessa peleja com o governo quanto as questões da GEDIMA a gente está construindo um plano de carreira esse plano de carreira está quase pronto e o governo não nos dá uma previsão de quando esse plano de carreira vai ser implementado a gente precisa da implementação desse plano de carreira porque é o salário nosso que está sendo estudado ali que está sendo mudado estão nos dando uma gratificação uma ajuda de custo alegando que não podem nos dar aumento de salário por causa da vedação das leis da responsabilidade fiscal e para passar um mel na nossa boca o governo nos oferece uma ajuda de custo que é temporária ele mesmo o governo mesmo diz quando nos oferece ajuda de custo que ela é temporária que eles não podem garantir que ela vai continuar mas fala que é isso que pode nos dar e o pessoal está tão precisando de dinheiro o pessoal está tão desesperado porque nós estamos desde 2014 sem aumento de salário que o pessoal está aceitando o pessoal está aceitando qualquer coisa qualquer dinheirinho que cair na conta porque o pessoal o salário está defasado e o único modo da gente melhorar essa defasagem seria a implementação imediata do plano de carreira e com a desculpa como o deputado mesmo disse da lei da responsabilidade fiscal nunca que a gente consegue a implementação do nosso plano então assim a gente está aqui hoje para pedir para os deputados para pedir para a comissão nos ajudar a conversar com o governo porque a gente quer que esse plano de carreira seja aprovado o mais brevemente possível a gente está aceitando a ajuda de custo sim porque a gente precisa não é o ideal o que a gente quer é o que a gente precisa mesmo o que seria o perfeito para a gente seria o plano de carreira implementado imediatamente e a nossa GEDIMA com o VT diminuído a partir de janeiro de 2016 retroativo a janeiro de 2016 já que o governo já que o governo diz a todo momento que errou em não publicar o decreto lá em 2015 que pelo menos ele ajude a gente que pelo menos ele nos ele nos coloque essa 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 GEDIMA a partir de 2016 de 2016 retroativa para recompor o salário do pessoal entendeu nós somos um órgão muito importante para a defesa sanitária e para a saúde da população mineira nós estamos parados hoje todas as barreiras do estado de Minas Gerais barreiras sanitárias estão fechadas então o trânsito de veículos de animais e de vegetais está livre para entrar e sair o que quiser do estado de Minas Gerais sem fiscalização os laboratórios estão parados a fiscalização dentro dos escritórios estão parados os frigoríficos estão fechados não estão podendo fazer a fiscalização não estão podendo fazer o seu trabalho porque não tem um fiscal do IMA lá dentro hoje para poder fazer a fiscalização e liberar os alimentos que estão sendo produzidos então o que eu tinha para falar hoje é isso que nós estamos em greve porque nós precisamos que o governo nos dê a valorização de que nós merecemos nós não somos qualquer um nós somos fiscais nós fazemos um trabalho importantíssimo para o estado de Minas Gerais um estado que o que está levantando o PIB é agropecuária do estado a gente sabe disso que é um estado agrário que sempre precisou da fiscalização e que não nos valoriza que não dá o que a gente precisa para trabalhar em questão salarial e em questão estrutural também que a estrutura de trabalho no IMA também está péssima isso tudo valoriza o trabalho do servidor isso tudo se o governo nos desse uma estrutura para trabalhar e um salário digno ele poderia ter certeza que as divisas do estado de Minas Gerais estariam muito maiores hoje então assim eu gostaria de reiterar para os deputados agradecer novamente pelo espaço e dizer que nós estamos aqui para negociar nós não estamos para radicalizar e só queremos o que nos é devido de direito mais nada muito obrigada gente muito obrigado Priscila Gonçalves vice-presidente do Sindafo agora com a palavra Monique Máximo da Fonseca de governador Valadares boa tarde deputados boa tarde colegas queridos é com muito orgulho que eu represento aqui os fiscais agropecuários de Minas Gerais os fiscais agropecuários os fiscais agropecuários nós somos uma equipe que a gente trabalha hoje em estado de Minas inteiros 853 municípios somos mais de mil fiscais o trabalho não é fácil como a Priscila falou a gente não tem todas as condições que a gente precisaria mas a dedicação dos fiscais faz a excelência do nosso trabalho hoje o IMA a gente é reconhecido em todos os outros órgãos de defesa do Brasil como um dos melhores se não modéstia à parte o melhor órgão de defesa do país apesar de ser o quinto pior salário e a gente tem essa dedicação por paixão mesmo eu conheço muitos muitos colegas e é paixão pelo trabalho pelo objetivo que a gente tem que é garantir a segurança dos alimentos das famílias mineiras e fora de Minas desde o queijo o leite os vegetais tudo isso passa pela fiscalização do IMA para garantir que a gente possa consumir os alimentos com segurança com tranquilidade e o IMA é um parceiro do produtor rural que hoje sustenta a economia mineira e a economia do Brasil inteiro a gente bem sabe que durante essa crise que temos passado nos últimos anos quem segurou a economia do país foi a agropecuária e o IMA é parceiro do produtor rural o IMA a gente fiscaliza mas a gente tem a possibilidade de ajudar o produtor a gente é parceiro do produtor rural a gente educa junto até na agricultura familiar de pequeno porte é um trabalho que a gente tem feito de educação rural lado a lado com o produtor apoiando incentivando os produtores também de alta escala a gente é parceiro tanto que eles gostam de trabalhar com o IMA porque a gente sabe fiscalizar mas a gente também quer o desenvolvimento das empresas e a gente tem trabalhado com isso e a gente veio aqui hoje pedir o apoio dos deputados para a gente essa reivindicação que foi aprovada aqui nessa mesma comissão em 2015 e a gente tem esperado tem sido paciente tem negociado isso vai e volta vai e volta a greve como foi em 2015 é nossa última opção a gente sabe da importância do nosso serviço a gente pensa muito e questiona muito e debate muito antes de fazer uma greve porque a gente sabe que é importante para o estado e o risco que corre quando a gente para de trabalhar mas a gente não tinha mais opção nós estamos há três anos esperando 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 e nada então a gente pede o apoio dos deputados nessa reivindicação nossa porque a gente trabalha com amor mas como a gente falou são mil famílias fiscais e cada família tem dois três quantos nós somos que depende diretamente da gente mais indireço a gente precisa sustentar nas famílias a gente precisa pagar a escola dos nossos filhos e às vezes sem esse retorno a gente é desanimador e às vezes trabalhar só numa voz é isso que é difícil então a gente a gente tem essa dedicação mas a gente precisa desse apoio desse retorno do governo também para a gente manter o nosso serviço no padrão que a gente merece que o estado de Minas merece muito obrigado muito obrigado agora com a palavra Rafael Rodrigues que é da cidade de Curvelo boa tarde a todos e a todas boa tarde senhores deputados bom é com muita tristeza que a gente vem aqui hoje senhores deputados não tem motivo de alegria a gente gostaria de estar aqui em outra situação foi bem dito pela Munique o empenho dos servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária em especial os fiscais assistentes fiscais agropecuários essas duas categorias aqui representadas e o momento é de muita tristeza porque nós sabemos da insegurança alimentar que estamos vivendo nesses dias no estado de Minas Gerais eu venho de uma região onde temos um tema muito forte que é o queijo Minas artesanal na micro região do Cerro é constantemente debatido aqui nesta casa então a gente vem aqui não só para pedir apoio mas também para trazer uma satisfação à sociedade mineira dentro dessa casa que representa o povo das Minas Gerais de que o serviço de segurança alimentar do estado o serviço de defesa sanitária animal e vegetal do estado o serviço que certifica produtos dentro do estado o serviço que combate o uso indiscriminado de agrotóxicos dentro do estado está parado a Monique disse que nossas barreiras estão abertas hoje para se ter uma ideia na micro região do Cerro aproximadamente duas e meia toneladas de queijo formalizados chegam ao mercado então há quatro ou cinco dias mais de dez toneladas de queijo já chegou no mercado sem nenhum tipo de fiscalização essa categoria que está aqui anseia por melhoria de salário há algum tempo e temos em pauta as nossas reivindicações que já foram ditas aqui além disso senhores deputados nós temos um passivo a receber do estado de muito tempo prêmio por produtividade que não nos pagaram retroativos de promoções que nós temos desde 2016 sem receber e temos também algumas outras questões que ainda vamos discutir internamente dentro do nosso sindicato com relação a injustiças em remuneração no que diz respeito a carreira fiscal e não fiscal dentro da instituição mas são questões que virão depois nesse momento é deixar para a comunidade mineira para o povo de minas gerais que nós estamos parados e que o serviço do instituto mineiro de agropecuária parado serviço de fiscalização traz sim grandes riscos à saúde da população ok então é isso o que a gente tem para trazer lá da região de curvelo os colegas estamos todos nós apreensivos temos uma promessa do governo de uma ajuda de custo de 90 reais senhores deputados e que já nos chega de forma informal que teriam uma contrapartida para um valor de 75 e já foi dito aqui que alguns órgãos em 105 outros em 53 e olha a divisa que o serviço do instituto mineiro de agropecuária gera para esse estado então a gente merece sim ser valorizado respeitado acima de tudo muito obrigado muito obrigado Rafael Rodrigues que é da cidade de curvelo trabalha na regional de curvelo agora o Luciano Carlos Eringer ele é de juiz de fora boa tarde deputado Antônio Carlos Arantes boa tarde meu irmão Fabiano Tolentino sempre nos apoia em nossas ações aqui e divulgação de nosso trabalho muito importante para o estado de Minas Gerais então assim deixei na mão dos ilustres deputados esse compromisso cumprido aqui de 2015 que na verdade não foi cumprido foi cumprido em parte só então isso é o agedima é um ofício assim como nós temos um ofício do nosso diretor que vai ser cumprido 75 reais do auxílio alimentação e do do plano de carreira de ele correr e depois assim que sair da lei de responsabilidade fiscal entrar para a assembleia para a votação só que confiamos no nosso diretor sim é difícil nós temos um diretor hoje ótimo mas o que acontece ele não é o responsável pela separação de recursos financeiros do estado nosso salário esse auxílio alimentação ele não depende do deputado desculpa do nosso diretor ele depende da secretaria da fazenda da CEPLAG e da comissão de orçamento e finanças que estão sempre adiando essa reunião essa bendita para não dizer maldita reunião que toda quinta-feira estão adiando essas reuniões então assim junto aqui aos deputados que nos representam gostaria de pedir esse apoio de mais rápido possível e se possível alterar essa essa audiência pública do dia 27 para a semana anterior não sei se seria possível questão de agenda mas assim eu em nome aqui dos colégios que todos que estão aqui presentes com certeza apoiarão também uma vinda aqui adiantar uma semana anterior eu acho que dia 20 talvez é que eu acho 27 gente nós ficaríamos a 10 dias do prazo para que fecha a a qualquer gasto a data limite por causa dos 180 dias da eleição então gente eu assim se for possível adiantar eu acho que nós faremos também um compromisso nosso aqui e até eu acho que o plenário aqui o auditório será pequeno eu acho que teria que ser o plenário mesmo que nós vamos lotar essa casa e hoje nós representamos aí 1800 servidores se eu for contar o imã todo e se nós não tivermos nada até sexta-feira a categoria de administrativos que não são representados por nós já estão pensando também em assumir então nós representamos algo em torno de quase 8 mil eleitores então eu acho que é uma moeda boa para a gente trabalhar e eu até eu ia falar eu ia começar falando disso mas os colegas falaram muito bem das nossas atividades uma delas gente é certificação queijo minas artesanal que está tão falado e esse café que nós tomamos aqui esse café delicioso aqui do cafezinho da assembleia ele é certificado pelo imã então ele passa por certificação do imã então nós somos responsáveis por 57 atividades diferentes inspeção de alimentos certificação agrotóxico tudo passa por meio ambiente e nossos pares estão recebendo auxílios muito anteriores a gente gente que tem caneta ou a arma não é isso? então tem o poder da caneta maior que a gente ou das armas então é o caso da secretaria da fazenda há mais de ano recebe 125 reais de auxílio alimentação o nosso foi combinado em janeiro em 90 já baixou para 75 em nossa assembleia nós decidimos manter o 90 para todos os servidores mesmo os que nós não representamos aqui então assim está retroagindo de forma que não está não foi o combinado então estou com medo de acontecer outra coisa igual isso daqui eu bateria um compromisso não cumprido é o carimbo que eu bateria aqui então assim mais uma vez agradecemos a comissão essa participação aqui estamos à disposição para qualquer trabalho que seja e tudo e vamos trabalhar juntos muito obrigado muito obrigado Luciano para os arantes satisfação muito grande participar dessa reunião aqui da comissão presidida por vossa excelência e com o deputado Aviano Tolentino também são parlamentares indiscutivelmente que defendem a causa do agronegócio o segmento da agricultura familiar segmento extremamente importante e relevante para a nossa economia né deputado porque se tivemos um crescimento econômico de 1% no ano passado na economia brasileira é importante registrar que a indústria teve crescimento zero o serviço zero três e a agricultura e pecuária 14% então foi indiscutivelmente esse segmento que propiciou o início da retomada do desenvolvimento econômico no país e a saída da crise então solidarizamos aí com a causa dos amigos fiscais agropecuários reconhecendo aí no caso das nossas cooperativas a importância do trabalho de vocês e a parceria que temos né deputado com esse segmento e essas questões são tão relevantes tão importantes que tem acontecido coisas no nosso estado que a gente fica preocupado porque é um segmento que precisa ser totalmente priorizado e sem o trabalho imprescindível de vocês ele não pode realmente atuar já nos preocupa aí as conquistas que tivemos com a questão do queijo artesanal né deputado e que esse depoimento aqui nos preocupa porque foi uma luta muito grande para conseguirmos ao sempre que foi parceira também desse projeto desse processo com vocês com o IMA com os servidores para que a gente conquistasse aí o direito de poder comercializar o nosso queijo em todo o Brasil que sa fora do Brasil mas sem o trabalho da inspeção sanitária sem a fiscalização isso coloca em risco as conquistas que tivemos então solidarizamos aí com os amigos e amigas porque precisamos ter essa solução urgente para esse problema né deputado também aproveita esse rápido pronunciamento para fazer uma solicitação aqui a vossa excelência e o deputado Fabiano Tolentino e a comissão agropecuária porque nos chegou uma demanda na nossa cooperativa lá do alto do alto Paranaíba a Copadap nós estamos vivendo uma situação preocupante com relação a produção de alho no estado sabe deputado a cultura do alho ela passou a ser muito importante na economia do agronegócio mineiro principalmente em virtude de algumas mudanças que tivemos nos últimos anos e que tivemos uma grande expansão da área plantada e da produtividade do alho do nosso estado o que contribui inclusive para a redução da importação melhorando a balança comercial brasileira porque o Brasil era um grande importador ainda de alho mas ocorre que os produtores de alho estão muito preocupados porque foi feito no final de 2007 foi publicado um convênio de CMS 190 barra 2017 que dispõe sobre a remissão de créditos tributários relativos ao ICMS constituídos ou não decorrente de isenções incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais instituídos até 8 de agosto de 2017 de forma unilateral porém como isso não passou pelo CONFAS é necessário que o estado faça a convalidação desse processo para que os produtores possam utilizar o crédito tributário e o prazo finalístico para que os estados façam isso é dia 29 de março e até hoje o estado a secretaria da fazenda não o fez há uma grande preocupação uma grande intranquilidade dos nossos produtores das cooperativas que lidam com a produção de alho por quê? porque isso vai nos colocar se não feito dentro desse prazo de perda de uma conquista que foi muito importante inclusive para a melhora para a ampliação da área plantada para a melhora da produtividade do alho e consequentemente um benefício econômico para o país inestimável então é um apelo viu deputado que os produtores de alho de minas gerais o fazem porque já encaminharam através da associação nacional dos produtores de alho diversas entidades um ofício ao secretário da fazenda para que os recebessem a audiência para que tomassem as providências necessárias para publicação porque tem que sair um salvo equívoco um decreto do governador que tem que ser publicado dentro deste mês sob pena da perda da possibilidade dos produtores a oferirem esse crédito tributário então é um apelo aqui essa reivindicação também foi encaminhada ao Seng e nós estamos trazendo isso aqui a vosso conhecimento para que através da sua ação sempre atenta e cuidadosa que a comissão de agropecuária da Assembleia Legislativa possa se manifestar com relação a isso e no sentido de reivindicar de requerer também da Secretaria da Fazenda essas providências urgentes para a solução desse problema então de antemão já agradeço aqui ao iluso deputado ao deputado Fabiano Tolentino também e peço aí que aqueçam essa causa que é muito importante também para o nosso setor agropecuário e mais uma vez um fraterno abraço a todos os amigos e amigas fiscais agropecuários que quiçá tenham esse problema sanado o mais breve possível muito obrigado muito obrigado muito obrigado inclusive isso aí já é motivo já de requerimento de nossa autoria junto com o Fabiano Tolentino para que possamos discutir também não só em discutir antes de audiência já intervir junto ao governo do estado para que tome providências o mais rápido possível enquanto isso também aprovando o requerimento que agora nesse momento não tem coro mas conseguindo o coro hoje ainda ou numa próxima reunião será motivo de aprovação para discutirmos também este problema com a palavra pela ordem deputado o Fabiano Tolentino deputado Antônio Casarantes o Luciano pediu para ver se a gente conseguisse adiantar essa audiência eu acho muito justo mesmo porque o governo está pensando e quanto mais rápido ele trouxer para a gente e outra os produtos estão sendo circulados sem a expensão então quanto mais rápido a gente conseguir chegar a um acordo melhor é para Minas Gerais e melhor é para todo mundo então nós olhamos na casa e sempre muito solista a casa agradecer a Alessandro Luciano que acessou o deputado Antônio Casarantes nós encontramos a data do dia 20 na terça-feira às 10 horas da manhã nesse mesmo auditório vocês concordam e aí nós vamos convidar o governo é óbvio que o deputado Antônio Casarantes nós vamos o presidente para ver se o governo vem aqui porque o importante é que eles venham mas não obstante é isso nós estamos dando o nosso apoio a nossa colaboração mas eu entendo que se Deus quiser o governo vai estar presente aqui vai estar certo outra questão que eu quero levantar que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de auxílios e aí eu vou partir para a questão geral de auxílios qual que é o problema que a gente tem às vezes no caso do governo que nós estamos vendo que ele está querendo através do auxílio justificar o salário que não está aí tão bom verdade então não nós vamos te dar um auxílio vamos aumentar isso aqui no auxílio isso é muito perigoso a gente tem que dividir por partes nós vimos outro dia que ficou aí público e notório no Brasil inteiro a questão do auxílio moradia que juízes promotores ministros embargadores todos recebem eu acho um absurdo que alguém nesse nível nesse porte possa receber no Brasil que nós estamos nessa dificuldade um auxílio moradia aqui nessa casa um valor de 4.700 reais é um absurdo inclusive que deputados que moram em Belo Horizonte recebam eu acho isso um crime com o nosso dinheiro de imposto pago automaticamente nós estamos pagando a esses deputados um apartamento a cada cinco anos se nós formos analisar por melhor que seja um juiz no estado do Rio de Janeiro Sérgio Bretas prendeu o garotinho prendeu o Sérgio Cabral parabéns para ele isso não justifica que ele ganhe auxílio moradia e a esposa dele também alto lar uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa e aí eu fiz um vídeo que deu quase 200 mil visualizações falando sobre isso e vários juízes vieram me questionar por isso que eu estou levantando essa situação vieram questionar que os salários todos eles estão defasados aí eu falei primeiro excelência salário defasado é o salário mínimo é o salário de vocês esse está defasado a gente falar que salário de juiz salário de deputado salário de ministro salário de senador está defasado espera lá nós estamos em outra ótica de concepção e a outra situação mesmo que esteja defasado que não é o caso a gente não pode pegar o salário defasado e buscar auxílio para complementar esse salário porque isso nós vamos quebrar o Brasil então nós temos que se o salário está errado nós temos que mexer no salário e a outra coisa que não justifica é ter vários auxílios alimentação de forma diferenciada sabe porque um come diferente do outro então a coisa tem que ser mais ou menos padronizada qual o Brasil que nós queremos se é auxílio moradia tem que ser igual para todos é auxílio moradia todo mundo tem que comer da mesma forma então a gente tem que partir dessa premissa e outra nunca esse auxílio moradia vir sobrepor aquilo que está atrasado se o nosso problema é o salário então vamos ajustar o nosso salário cada salário competente então não deixar que isso passe de outra forma para não dar esse problema que é o que os juízes tentaram justificar não o auxílio veio para justificar aquele salário nosso que não foi gente está errado é aquilo que eu falei erro é erro acerto é acerto isso é um erro então que a gente possa passar a ter um Brasil diferente visualizar esse Brasil diferente porque nós somos grandes demais gente nós estamos vendo aqui você sabe a ponta onde é que nós estamos o Brasil tem tudo para ser o maior país do mundo basta ser melhor administrado com mais competência e seriedade realmente valorizar quem faz o estado crescer quem faz o país crescer e acabar com esses benefícios que não são bem quis pela sociedade na hora que nós fizermos isso eu não tenho dúvida que nós seremos o maior país o dinheiro está aí infelizmente vai para o bolso errado muita classe alta recebendo muito e muita pessoa que não tem muita condição recebendo pouco e cada vez mais e é isso que nós temos que ajustar na hora que nós ajustarmos essa balança está ótimo aí alguém pode perguntar mas aí não é vantagem de ser deputado não é vantagem de ser juiz não é vantagem de promotor ninguém é obrigado a ser deputado juiz promotor não o salário é esse não quer não tem quem queira se você quer ficar rico abaixo do governo monte o escritório enche de advogado e vai ficar rico é outra coisa gente a análise tem que ser diferente senão nós não vamos mudar esse Brasil não e essa é a visão que nós temos que passar parabéns a vocês por isso que nós vamos estar por pautas primeiro é o plano de carga e salário depois o edima por último o auxílio alimentação mas tudo muito bem vindo muito obrigado então vamos abrir a palavra você identifica o nome e a cidade que você reside sim eu me chamo Wesley moro em Curvelo e sou responsável pelo escritório seccional do IMA de Corinto tá antes disso o deputado Carlos Arantes eu gostaria de fazer apenas um adendo no que o senhor falou a respeito do decretação e a conversa cara a cara com o nosso então governador e agora ainda governador ele passou nas três comissões em caráter de urgência passou em primeiro turno em caráter de urgência em segundo turno em caráter de urgência ele assinou a lei certo e não canetou o decreto que regulamenta a lei não regulamentou não regulamentou isso tudo novo deputado foi antes da declaração da lei de responsabilidade fiscal então nós tivemos o nosso aumento antes antes do do estado ter decretado a situação financeira ruim tá isso aí eu gostaria de que ficasse registrado aqui outra coisa deputados é o seguinte a partir a partir do do zero hora do último dia nove a carne de minas gerais tornou-se fraca tá a carne de minas gerais tornou-se fraca guerreiros o queijo minas artesanal está fraco já foi dito aqui a cachaça certificada ela está fraca tá então a partir da zero hora do dia nove já tem bem uns dias aí depois eu queria dizer o seguinte é os 75 que estão nos oferecendo vão tirar o nosso vale alimentação que é 400 reais isso aí não é uma ajuda que estão nos oferecendo não certo então a gente vai receber com uma mão e vão retirar com outra não é isso gente eu ouvi estou errado né justamente e outra coisa deputado a maioria dos que aqui estão viajam viajam e dependem de diárias para hotel para alimentação e isso também será deduzido das diárias certo outra coisa isso vai ser fatiado durante o ano inteiro esses 75 reais então nós vamos atingir os 75 só em dezembro porque se for receber a partir do próximo mês nós vamos receber 32 e 50 e vai tirar o vale alimentação que é 400 eu gostaria de saber quanto que a gente vai receber não é nada em princípio não é nada vai receber o administrativo que está parado e não tem diária certo e que em muitos casos vai dobrar o salário do administrativo que trocando em miúdos em 12 meses nós vamos chegar a um valor de 1650 salvo engano então muito administrativo vai ter o salário dobrado e portanto eu acho que foi isso que a associação dos administrativos estão pleiteando eu acho que o Sindima pleiteou foi isso o Sindima não está preocupado com o plano de cargos salários principalmente que a gente nós do Sindafa estamos pleiteando uma separação justa e eles não querem eles querem ir na nossa carona certo então os escritórios não estão fechados devido a isso a esse desentendimento de três aliás o único sindicato que tem carta sindical é o que está aqui presente agora que fique bem claro isso é o único é o único que todos nós aqui estamos conscientes que nós não teremos os nossos pontos cortados certo que nós não teremos os nossos salários cortados aqui o custeio está sendo pelo nosso sindicato que tem dinheiro em caixa com a nossa contribuição a adesão é quase 100% dos fiscais agropecuários porque nós acreditamos na nossa diretoria e por último eu queria dizer o seguinte como gestor chefe do escritório de Corinto eu tenho um frigorífico um frigorífico pequeno certo na cidade de Corinto que ele abate em média 150 animais 150 bovinos por dia certo meus dois colaboradores meus dois colaboradores que praticam a inspeção aqui estão certo eu gostaria que a Simone Simone está aí Simone eu gostaria que você trouxesse para mim uma foto que você tem de uma condenação de uma carcaça por tuberculose você pode trazer ou quem tiver aqui eu gostaria que o senhor desse uma olhada que é o que pode estar saindo agora para o mercado o consumidor está sujeito a isso se a Simone puder trazer o Heubert tem melhor ainda melhor ainda tem a câmera tem a câmera tem a câmera isso aí é um suíno com cistos circuose é bovino Um bovino com tuberculose. E isso hoje, isso normalmente, normalmente não, isso legalmente passa por uma fiscalização do ímã e que não está tendo, porque o ímã está parado, o ímã está de greve. Pessoal, volta a câmera. E aí, olha. Isso aí também é uma... Isso aí são os miúdos do animal com tuberculose. Olha aí que situação. Oi? Então, mostra aí, gente. A realidade é essa. Hoje os frigoríficos não estão sendo fiscalizados, porque os servidores do ímã estão parados. E a população correndo aí um sério risco aí na questão de sanidade devido a esta greve. Olha aí, ó. Lixo, queijo, queijaria, olha que situação. Isso não é bom. Agora é bom para o telespectador também entender que isso não é uma regra. Isso são casos que acontecem. Quando vê uma queijaria disso aí, gente, não representa a maioria, não. A maioria hoje faz coisa de muita qualidade. Só mais isso agora para a gente caminhar para o encerramento. Olha aí, gente. Vai mostrar mais uma imagem. Mais uma. Eu vou fazer um comentário, tá, deputado? Mais uma imagem aí de uma carcaça de um animal contaminado também. Por tuberculose no frigorífico de Corinto. Tá? É bom e vale lembrar isso aí. Gente, isso é muito sério, porque... Sem essa inspeção sanitária, outros animais poderão estar nas mesmas condições. Isso é muito preocupante. Então, pode encerrar? Posso encerrar? Pode encerrar, por favor. Eu só queria encerrar, gente, falando o seguinte para os guerreiros. Os R$ 75,00 que eles estão dando, a gente já tinha. A gente já tinha, já estava acordado. Entendeu? Então, eles estão dando esses R$ 75,00 e estão pedindo para a gente terminar a greve. Mas a gente já tinha, inclusive, pedindo R$ 90,00. Certo? Então, os nossos pleitos são outros. E eles não atenderam a nenhum deles, não chamaram para conversar. Enfim, é o meu testemunho, viu? E uma boa tarde a todos. Viu, guerreiros? Mais uma manifestação. Por favor, o nome e a cidade que você reside. Juliana Galvão, moro aqui em Belo Horizonte e trabalho na sede da Coordenadoria Regional de Belo Horizonte. Eu não enxergo. Vou tentar ser objetiva, o que é meio complicado para mim, mas eu gostaria de pontuar uma questão específica em relação ao queijo minas artesanal. Se o pessoal puder colaborar aí. Seguinte, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais fez uma divulgação extrema em todas as mídias em relação a essa questão da comercialização do queijo minas artesanal. Por se tratar de um produto que está cada dia mais valorizado, especialmente no tocante alta gastronomia, hoje a gente vai comprar um queijo, uma peça é R$ 90,00, R$ 120,00. Então, aquela foto que foi mostrada ali na câmera, aquilo não é exceção, vocês me desculpem de discordar, mas a gente que trabalha no campo, a gente sabe que isso é uma realidade. E, infelizmente, quando não há fiscalização, a tendência é um retrocesso naquilo que a gente conseguiu melhorar. Então, bacana, vamos viabilizar a comercialização. Vamos ver a comercialização de um queijo que não vai levar uma tuberculose, uma brucellose, que não vai causar uma epidemia em qualquer lugar do estado de Minas. Então, essa é a nossa luta. A gente precisa de ser valorizado. E, no meu entendimento, se a gente não tiver respostas rápidas, a gente sabe que vocês estão conosco. Lamento muito de não ter pessoal da situação aqui, porque se eles têm um projeto, se eles têm uma resposta para a gente, por que eles não estão aqui para nos dar cara a cara? Então, vou insistir, estou insistindo, mandando e-mail para o setor de jornalismo do Sindafa, para a gente divulgar que a nossa carne de Minas está mais fraca, sim, e que o nosso queijo Minas artesanal, que a Assembleia batalhou tanto para viabilizar a distribuição dele, que seja em outros estados, ele, infelizmente, não confere segurança alimentar. E isso, no meu entendimento, a gente precisa divulgar junto à população de Belo Horizonte em respeito aos cidadãos. Obrigada. Muito obrigado. Mas, o que eu não consigo entender é a matemática do governo do Estado. Porque o governo do Estado, eu que já estou no terceiro mandato, o PT não saía dessa casa, não é, Fabiano? E dizendo que o governo do Estado, do PSDB, humilhava o servidor, que não pagava salário justo, que é a coisa toda. Eu concordo que o salário sempre foi defasado e, mesmo com esses ganhos que nós tivemos no governo do PSDB, ainda ficou aquém daquilo que seria o justo para vocês. Mas fez a parte dele e foram 12 anos de pagamento em dia, férias, 13º, salário em dia, e hoje isso não acontece. Aí eles alegam que houve um déficit do passado, uma crise, que não sei o quê, aquela coisa toda. Mas não é verdade, gente, porque números, 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 não é 3. E quando você analisa de forma fria os números do governo do Estado, a arrecadação não diminuiu, pelo contrário, cresceu muito. Muito em função, pelo crescimento normal, mas também pelo excesso de impostos, inclusive votado por essa casa aqui, eu votei contra, o Fabiano votou contra os aumentos dos impostos, mas isso repercutiu em uma arrecadação muito maior. O orçamento que o Anastasia, no último ano, como a Alberto apresentou aqui nesta casa, era 82 bilhões. A base do Pimentel não deixou votar, alegando que tinha um déficit que aqui não arrecadaria. Então, tem que adequar o orçamento e adequou. Esse não me falha a memória. É 74 milhões de reais. Mas vamos lá. Então, está, 75 milhões. Exemplo. Qual é o orçamento que nós votamos agora, que o Pimentel mandou? Ano a ano, subindo. E esse ano nós votamos um orçamento aqui, gente, de 106 bilhões de reais. Quer dizer, 50% desde o dia que o Pimentel entrou, até agora, para ir no final desse ano que virá. Mas, se você pega aí um decréscimo de 1,5%, por exemplo, já cairia para 100 bilhões. Quer dizer, subiu aproximadamente 30% do orçamento da arrecadação do Estado em três anos. E vocês, o funcionalismo, não está recebendo. Não está tendo essa ampliação. Quando você analisa, mas então está fazendo um monte de obra, por isso é que não está pagando vocês. Não tem uma obra. Não tem um posto de saúde, não tem um hospital, uma reforma de uma escola, como tinha no passado. Foram 219 rodovias construídas no governo do PSDB, no Pimentel nenhuma. Tem uma aqui que terminou, que perde Corinto e Curveu. Só. No posto de saúde, foram 2.600, no Pimentel nenhum. Farmácia, 700 na época do Anastasia, agora nenhum. E vai para o em diante. Aonde está indo o dinheiro? É uma boa pergunta. Quando o Fabiano fala que está encheu de gente, lá no IMA, provavelmente não deve ter enchido, não. Porque o salário é baixo, sabe, gente? Pois também ou não? Vai esvaziou, não é? Mas o salário lá, o pessoal não interessa. O negócio é na Acodemig, o salário de 90 mil reais. Isso não é falado, mas mostramos, gente. É só entrar no CEMIG. Na Acodemig, o salário de 60 mil por mês, 90 mil por mês. CEMIG, Copasa, e um monte de lugar aí, gente. E não é pouca gente, não. É por isso que falta para vocês. Estão aparelhando o Estado com essas pessoas, em cima do salário de vocês. E aí agora estão falando em vender a Acodemig, que é pegar aí, acho que, 5 bilhões de reais. Gente, do jeito que perderam o controle, se vender a Acodemig, daqui a uns dias não tem dinheiro para mais nada. E a Acodemig, ela rende para o Estado 700 milhões por ano. Isso dá para ajudar muito na folha de pagamento, o que significa 20% da folha de pagamento. É a caminha dos ovos de ouro. Mas aí tem um grande interesse. E, como em todo lugar, tem a parte nobre da coisa e tem a parte ruim. Está vendendo só a boa. Só o filha minhão. O osso vai ficar com o governo. Vai ficar com o povo mineiro. E o resto vai para os chineses. Está aí, está discutindo, a vida da sala, vocês vão ver o que está acontecendo. E, provavelmente, será aprovado pela maioria dos deputados. Nós somos contrários. Então, não dá para entender este governo. É um desgoverno, porque é a forma que ele não administra com seriedade aquilo que é de interesse da maioria da população. Então, minha gente, nós estamos aqui para continuar. Semana que vem, então, vamos voltar aí, se essas coisas não avançarem. Estamos aqui à disposição de vocês. Eu me orgulho de falar que são 11 anos de mandatos. Uma vez que o IMA nos substituiu a atenção, desde vocês, as diretores, o que precisou, a gente sempre teve as portas abertas, sempre lutou pelos interesses do IMA. Eu sou da Roça, eu sou produtor rural, eu sei a importância de vocês. E, em momento algum, nós deixamos de cumprir com a nossa parte. Então, vocês contem conosco, nós vamos continuar buscando o diálogo. O Pimentel, na propaganda dele, fala muito de diálogo, mas é só na propaganda. Aqui, eles não vêm para dialogar. Você pode ter certeza que eles não querem dialogar. Essa é a realidade. A propaganda é muito bonita, mas a prática é outra. Só que na propaganda, paga 100 milhões por ano. Milhões, não é mil, não. A imprensa está dominada. 100 milhões por ano, falam o que querem. E vocês, o que faz a máquina andar é que está aí sem combustível. Sem combustível fica difícil. Então, nós temos que continuar lutando e defendendo vocês. Estamos à disposição. O deputado Fabiano, para nós, então, caminhar para o encerramento. Após o encerramento, nós vamos sair, eu e Fabiano, o pessoal da consultoria, provavelmente, também todos saiam, mas a sala ficará à disposição de vocês, que parece que vai ter alguns entendimentos entre vocês. Já foi me pedido, a gente colocará a sala também à disposição para vocês continuarem aí as discussões particulares de vocês. Muito obrigado. É só, deputado Antônio Casarantes, para fazer justiça, que hoje não pôde comparecer a presidente, a Moísa, o menininho dela está, acho que com pneumonia, estão muito bem representados por todos vocês, pela Priscila. Então, para a gente fazer justiça, foi a Moísa que me pediu para marcar essa audiência que nós já aprovamos e que será no dia 20, juntamente com a assinatura também do deputado Antônio Casarantes. Então, vai ser às 10 horas, então todo mundo anota aí no celular, na anotação, que vocês já estão mobilizados. Então, é terça-feira, na cabeça, terça-feira às 10 horas da manhã e nós vamos fazer o convite para que o Estado esteja aqui com a gente. Só pegando um gancho que o deputado Antônio Casarantes falou, que é importante aqui, olha como que funciona este governo. Eu sou tranquilo para falar porque o deputado Antônio Casarantes é do PSDB, partido que foi antecessor, eu não, eu sou do PPS. então eu estou muito tranquilo, eu sou muito independente na casa, então eu posso falar o que aconteceu. Esse governo pegou em 2015, ele não tinha dinheiro, o que ele fez? Ele foi lá nos depósitos judiciais e buscou 5 bilhões. O que é depósitos judiciais? É aquilo que a gente entra na ação, na justiça, você tem que depositar para recorrer e o dinheiro e o dinheiro não é do governo? O governo foi lá e pegou o dinheiro todo. Hoje tem pessoas que ganham ação, gente, chega lá para sacar o dinheiro através do Alvará, o dinheiro não está lá, o dinheiro não está, é um absurdo isso, esse dinheiro não pertence ao governo. 5 bilhões, todo mundo, com várias pessoas, com milhares de pessoas que ganharam ação, demora 10 anos, 20 anos, ganham ação, você acha que o dinheiro está lá porque você pagou para aquilo, para ele subir, para recorrer, o dinheiro não está. Então, no primeiro ano foi pago esses 5 bilhões de desgoverno com essa ação. Segundo ano, todo mundo lembra aqui, cidade administrativa, vão vender a cidade administrativa, colocou em pauta, a Assembleia, abaixa a cabeça para o governo, votou a venda da cidade administrativa, 2 bilhões e meio de venda. Quero ver hoje quem vai comprar, porque a situação está muito ruim, a ideia do governo era pegar um fundo de investimento, seja a Semig, seja da Copasa, e esse fundo ficasse dono dessa cidade administrativa e automaticamente para o fundo era excelente. Esse fundo não quebra mais nunca, porque em 50 anos o próprio Estado tem que alugar a cidade administrativa. Está isso no contrato, gente. Ou seja, nós vamos vender a nossa casa e nós somos obrigados por contrato a ficar 50 anos naquela casa ali, pagando aquele que comprou. Isso é um alto negócio para quem comprou e alto negócio para o governo que ele pega mais 2 bilhões e meio e paga o desgoverno de novo. Como não bastasse, ele aumenta o imposto. Aqui eu falei, eu falei, é um grande erro. Aumento de ICMS em momento de crise é um erro grave. O que está acontecendo hoje, a nossa gasolina, se comparado com São Paulo, nós pagamos 45 centavos a mais por litro. Outro dia eu estava aqui conversando, chegou um deputado e me indagou. Você fica falando que nós estamos aumentando a gasolina só porque vocês votaram o contrário? Quanto você acha que nós aumentamos por litro? Eu falei, 22 centavos. Pois é, é pouco demais, foi pouco para você. Porque, para geral, a gente que tem aqui que colocar um tanto de gasolina todo mês, isso dá muito, gente. Quem recebe um salário mínimo é 10% do salário mínimo, vai embora com o aumento que a Assembleia deu, em momento que não deveria ter aumento de imposto, gente. Pelo contrário, nós temos que fomentar para as empresas produzirem mais, fomentar para desburocratizar para o meio ambiente produzir mais, para a agricultura produzir mais. O Estado não pode ser travamento, ele tem que ser a alavanca de crescimento. É o contrário. Então, se aumentam a gasolina e lá no Paraguai, 2,20, 2,60, a nossa gasolina. E aqui nós pagamos quase 5. Olha que absurdo. Por isso que hoje está mais difícil. Nós vamos hoje fazer compra no supermercado aos preços lá, porque tudo envolve frete, tudo envolve gasolina, tudo envolve diesel. Então, aumenta na balança, aumenta a receita. No terceiro ano de governo, refis. Vão votar o refis, vão votar o refis e acabou votando que, em tese, eu até acho justo o refis, só que dentro do refis vem um pacote de maldade. E aí, tanto que eu votei contrário, mesmo entendendo que o refis é interessante, porque o refis você arrecada aquilo que talvez você não receba, tirando juros e multa. Só que dentro do governo tinha mais aumento de gasolina, tinha de 16% para 31% o aumento no que chama solvente industrial. Aí, outro dia, o deputado me perguntou mas o que é isso? Falei, é o que faz o sabonete, é o que faz o produto de protetor, é o que faz a tinta. Então, se aumenta de 16% para 31%, aí as coisas todas aumentando e eles votam sem saber, sem ler o projeto, sem ver o que está, achando que está votando apenas o refis e tinha um pacote de maldade lá dentro. E, por último, agora, esse ano, não tendo dinheiro, a Codemig. Codemig é a galinha dos ovos de ouro de Minas Gerais, porque ela dá lucro. Então, hoje está se desmembrando a Codemig para vender. A parte boa, que é o nióbio, que é um produto preciosíssimo hoje de mundo inteiro, vai se usar cada vez mais o nióbio, e a Assembleia, de novo, vai abaixar a cabeça. Infelizmente, antes de que eu falo, está gravado, está ao vivo e está todo mundo escutando. Vota, às vezes, para trocar em benefício. Sabe que benefício? Uma ambulância para chegar na cidade, uma academia popular. Eu vou dar X academia popular para o deputado votar. Gente, olha que absurdo, aonde nós vamos chegar? Aonde está a autonomia e independência do poder legislativo, gente? Enquanto o executivo fica mandando aqui, aonde nós vamos parar? Então, é isso que nós não podemos mais aceitar. Nós não podemos aceitar que deputados federais votem para um bandido no poder para poder ter benefício através de emenda. E nós, a população que não entendemos, ficamos batendo palma quando colocamos um milhão, às vezes, de recursos na cidade para fazer calçamento. Olha que pobreza, gente. A cidade já tinha que estar com esse calçamento pronto, essa infraestrutura, direito nosso. Olha onde é que nós vamos chegar. O deputado está fazendo o quê? Calçamento, asfalto nessa cidade aqui. Gente do céu, olha onde nós estamos indo. E, com isso, segura um presidente que tem problema na justiça. Ele vai se defender na justiça. Não é através de deputados, não. Olha que inversão de valores, aonde a Constituição fala que os poderes são autônomos e independentes, aonde está a independência, aonde está a autonomia. E é isso que nós temos que ter nessa casa. Aqui eu fico muito feliz de estar o deputado Antônio Casarante junto, porque ele também é um deputado que é independente e que vota com independência. Porque não basta ser oposição, não. Isso também não vale, não, viu, gente? Não é tudo votar contrário, não. Eu votei pelo piso do salarial da educação, votei pela estadualização da UENG, votei pela criação da Secretaria da Agricultura Familiar, votei pelo quinquedo da educação, agora não votei para o aumento de imposto, não votei pela volta do auxílio moradinho para deputados que moram em Belo Horizonte. Eu moro em Divinópolis e não recebo. Então, você vê, nós temos que ter essa consciência do que é certo e do que é errado. Então, portanto, vocês estão aqui buscando o que é certo, o que é digno e o que é de direito. Parabéns, estaremos aqui dia 20. Muito obrigado a todos. Cumprindo a finalidade da reunião, os deputados, agradeceram a presença dos deputados presentes e convocando para a reunião, convocam os membros para a próxima reunião ordinária e determina a narratura da ata e encerra o trabalho. Então, contem conosco.